Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Mamãe, papai, de repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai, mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro. Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora, vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig. Apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje, o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não, ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade. E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar. A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tenha voltado. Estrelas. Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama. O George adora tudo o que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite. Hora de dormir, porquinhos. À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato. Ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olha as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a ursa maior. Sim. E as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto ou longe está. E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só dessa vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar, com seu brilho cintilante, mostre-se ainda estamos distantes. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim, está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha Pez. O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau, que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Depressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando o George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. A festa do travesseiro. Está de noite. A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe. Olá, Zoe! Oi, Peppa! Bem-vindo à festa do travesseiro. Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho, Peppa! Tchau! A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu trouxe o Ted. Olá, pessoal! A Zoe tem um macaco. Uh, uh, uh! A Emily tem um sapo. A Suzy tem uma coruja. E a Rebeca tem uma cenoura. Cenoura, cenoura! O Sr. Zebra está assistindo televisão. Agora está melhor. Eu estava assistindo aquilo. Mas aquele programa estava meio chato, papai. O papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, mamãe Zebra. Não durmo muito tarde. Boa noite, mamãe. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. O que é a gente vai participar do travesseiro? Mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Joramos! Uau! Um piano! Eu estou tendo aula. Olha! Brilha, brilha, estrelinha! Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh! Vocês têm que ficar quietas pro Papai Zebra poder dormir Agora voltem pro seu saco de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só! Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Shhh! Suzy! Shhh! Peppa! Silêncio! A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim! O que estão fazendo? Vamos acordar o Papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo! Atenção, pessoal! Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez... Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra Fez todo mundo dormir O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Vovô Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a voz da vovó Mas onde ela está? Vovó Pig? Eu estou aqui Vovó! Vovó Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovô Pig Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau! Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Ah, não Esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não! São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não! Isso aí, não! E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos Uh E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Ho, ho! Há anos que não ouvimos Ho, ho! Quantas lembranças! Venham, Peppa e George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá! Bird Bird Bird, Uf, Uf, Uf Oh, não! Bird Bird, Uf, Uf, Uf! Você vivia tocando isso! Pensava que tínhamos jogado fora há séculos As aves fazem ao, os cães fazem piu E as vacas fazem meh Mu, be, au, biu Au, be, au, biu Au, au, au Que divertido! Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa, o que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Hum, eu acho que vocês devem guardar tudo Jogando bola A Peppa e o George vão brincar no jardim com a bola deles O George joga a bola o mais alto que pode E ele pega a bola Também sei fazer isso A Peppa não pegou a bola Que brincadeira boba Aqui está a melhor amiga da Peppa, a Suzy A Suzy tem duas raquetes de tênis Olá, Peppa Olá, Suzy Que tal a gente jogar tênis? Sim, parece divertido Pega, Suzy Opa! A Suzy não pegou a bola A Peppa não pegou a bola A Peppa e a Suzy gostam de jogar tênis Mas o George se sente deixado de lado Desculpa, George Mas você não pode jogar tênis Nós só temos duas raquetes Já sei O George pode ser o boleiro Sim É um trabalho muito importante O George vai ser o boleiro Ele tem que ir buscar a bola quando ela vai para longe Pega, Suzy Opa! Errei! Boleiro! Obrigada, boleiro Ah, boleiro Obrigada, boleiro Boleiro Ah, poxa O George não gostou deste jogo Aqui estão O Danny, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard Olá, pessoal Olá Estamos jogando tênis Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes Vamos jogar outra coisa Vamos jogar futebol Sim, futebol! Meninas contra meninos Cada time precisa de um goleiro Eu, eu! Eu, eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros Nossa vez Gol! O Richard marcou um gol Os meninos estão ganhando Isso não é justo Nós não estávamos prontas Ei, está roubando Não pode segurar a bola Posso sim Eu sou a goleira Eu sou a goleira Parem, parem Eu vou ser o juiz O primeiro time a marcar um gol Vence o jogo Viva! Cadê a bola? Vai, marca um gol Não deixa Gol! O Richard acabou de marcar um gol Viva! Os meninos ganharam Futebol é um jogo muito bobo Esperem um pouco Os meninos marcaram no gol deles Quer dizer que as meninas venceram É sério? Viva! Futebol é um jogo ótimo O aniversário do Papai Pig Hoje é aniversário do Papai Pig O papai tem que ir trabalhar Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário Eu também Mas vou voltar para casa assim que puder Até mais tarde Até mais tarde Enquanto o papai está no trabalho Podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois, colocamos um ovo E o mais importante Os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher e o George a tigela A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai, não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o Sr. Coelho Posso falar com o papai Pig, por favor? Telefone para você, papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o papai Pig Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, papai Pig! Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar Sim A surpresa de aniversário do papai George, não se esqueça que isso é segredo A Peppa e o George estão levando baldes de água A mamãe está levando balões Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou! Vamos, voltem para casa O papai chegou do trabalho Feliz aniversário, papai Pig! Muito obrigado, pessoal Nossa, mas quantas velas! É porque você é muito, muito velho, papai Você tem que apagar todas as velas de uma vez só Eu vou tentar Viva! E aqui está o seu presente, papai Obrigado Botas novas, fantástico! Eu vou experimentar A Peppa, o George e a mamãe estão de botas O papai está com as botas de aniversário O papai achou uma poça pequena Vamos ver se essas botas funcionam A poça é um pouco pequena para o papai Eu preciso de uma poça bem grande Por que não experimenta essa, papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem Gostariam de se juntar a mim Na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama É o melhor aniversário que eu já tive! Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela, estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa, o Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto, você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tchauzinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? É, com a Zoe Está bem Ótimo! Agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha! Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Maria Cera, canta a canção Big Bang Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É Bing, é Bong, é Bing Aham Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, boo Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, boo Oh, hol Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Maria Cera A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir. Eu tenho uma lanterna. Eu também. Atenção, crianças. Nada de risos, por favor. Que barulho estranho foi esse? Eu não sei. Olha, de novo. Suzy, aonde você vai? Madame Gazella! Eu estou com medo. Você quer entrar? Sim, por favor. Madame Gazella, acho que eu também estou com muito medo. Posso ficar aí, por favor? É claro. Acho que vou ficar com medo mais tarde. Também acho que vou ficar com medo depois. Eu também! Entrem, crianças. Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem. Vou cantar nesse tom uma linda canção. É bing, é bom, é bing. Ai, briga. A Peppa e a Suzy estão jogando. Pronto, eu ganhei. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra. Pronto, eu ganhei de novo. Não, você roubou. Eu não roubei. Você olhou a carta. Eu não olhei. Eu não quero mais jogar com você, Suzy. Eu não quero mais jogar com você, Peppa. Ah, puxa. A Peppa e a Suzy tiveram uma briga. A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa. Peppa, dá tchau para a Suzy. Eu não estou mais falando com ela. E eu não estou mais falando com ela. Oh! Vocês vão fazer as pazes. Uma é a melhor amiga da outra. Isso não tem mais graça. Nós não somos mais as melhores amigas. O papai está fazendo o jantar. Peppa! George! Hora do jantar! É espaguete! É espaguete! Vamos ligar para a Suzy. Olá, Senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Podemos voltar a ser amigas. Se você pedir desculpa. Desculpa por ter dito que você roubou. Mesmo que você tenha roubado. Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia. Não tem problema. Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga. Está fazendo um lindo dia. Todas as crianças estão no parquinho. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard. Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço. Sozinha. A Peppa está jogando mini-golf. Sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Miau! Zoe, olha só. Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está bem. Um, dois, três. Desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! Suzy, vamos jogar mini-golf. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é a minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, fui eu. Vocês duas são iguaizinhas. E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo. E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. O armário para brinquedos. Está na hora da Peppa e do George irem para a cama. Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram. Depressa. Guardem os brinquedos na cesta de brinquedos. A cesta está cheia demais, papai. É esta mesmo. Precisamos de um armário para brinquedos. Sim, amanhã eu posso fazer um. A última coisa que você fez, papai, foi essa prateleira. Eu tenho muito orgulho dela. Mas papai, ela é toda solta. Nós usamos ela como escorrega para o Ted e para o Sr. Dinossauro. Está bem. Depois compramos um armário novo. Podemos comprar um agora, pela internet. Viva! A mamãe está usando o computador para comprar um armário. Aham. Agora só precisamos escolher. Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito. A mamãe está comprando o armário. Parabéns. Seu armário foi encomendado. Ai, que bom! É de manhã. E o Sr. Zebra, o carteiro, veio fazer uma entrega especial. Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George. O que é? Um armário para brinquedos. Ah, ele parece meio achatado. É, você tem que montá-lo. Não se preocupe, Peppa. Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele. Adeus! 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 E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário. Sim! Que estranho. Não tem instruções. Talvez seja tão fácil de montar que não precisa de instruções. Mamãe, podemos ajudar? Claro! Primeiro, uma prateleira. Aqui tem uma verde. Obrigada, Peppa. Agora preciso de quatro pés. Um, dois, três, quatro. Quatro pernas azuis, mamãe. Maravilha! Daqui a pouco ele vai estar pronto. Toma uma porta vermelha, mamãe. Obrigada, papai. Pronto. Terminou. Muito bem, mamãe. Ele é muito pequeno. Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno. Ah! O George está com a outra parte. Ah! Talvez seja uma prateleira extra. E tem essas outras partes também. Ah, puxa. O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes. Vamos ter que desmontar ele e começar de novo. Ah, não. É uma pena não ter as instruções. Quem será? Olá! Acabei de achar isto aqui na minha van. São as instruções do armário. Isto vai facilitar muito. Viva! As instruções parecem muito complicadas. Não adianta. Isso é bobagem. Pode deixar comigo, papai Pig. Eu gosto muito de montar essas coisas. Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver. Adoraria uma xícara de chá. Podem botar muito açúcar, por favor. Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra. Hora do chá, Sr. Zebra. Uau! O Sr. Zebra montou o armário. Puxa vida! Como foi rápido! Sim! E eu consegui guardar todos os seus brinquedos. Uau! Obrigada, Sr. Zebra. Infelizmente, não tem lugar para esses dois. Coitado do Ted e do Sr. Dinossauro. Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não! Tive uma ideia bem melhor. O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês. Mas, mamãe! Eles já moravam aí com a gente? Eu sei disso. Por isso é que é uma ótima ideia. Tive uma 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 ideia. A CIDADE NO BRASIL